Clique no seletor de ferramentas de edição no canto superior esquerdo da Data Window até que a ferramenta Magnify seja apresentada. Arraste a ferramenta Magnify na forma de onda de forma a criar uma pequena caixa de seleção. Clique com o botão direito enquanto pressiona o botão esquerdo do mouse para criar duas linhas verticais. Pressione o botão esquerdo e arraste o mouse para criar uma seleção.